Bem, meus queridos doutor de olho, converso agora com Jorge Luiz, ele que foi o primeiro venerável mestre aqui da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, Padre Vicente Feitosa, número 4.697, na cidade de Carilhaçu. Primeiro venerável, fala pra gente então como surgiu a ideia da abertura da loja maçônica aqui na cidade de Carilhaçu. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu fui venerável mestre na loja Deus é o Mundo, número 109, no Crato, em um período anterior. E havia o interesse de abrir lojas em outros lugares e um dos projetos que eu propunha sempre era justamente de abrir uma loja em Carilhaçu, que era um sonho abrir uma loja a Dona Eremita em Carilhaçu. E, posteriormente, quando eu terminei o mandato de venerável mestre, o Paulo Edson, que é o atual venerável, foi junto com outros irmãos da minha casa solicitar que não só eu fosse o venerável dessa loja, como que eu fiz essa parte da empreitada, né? Então, obviamente, precisava de um venerável e eles queriam que fosse eu, já que o projeto tinha sido posto desde o início por mim. Então, esse foi o início da loja, né? O início ideal, o intelectual da loja. Converso agora com a atual venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica, Padre Vicente Feitosa, número 4697. Paulo, três anos de fundação da loja maçônica aqui em Carilhaçu. Nesses três anos, fala pra gente quais foram as alegrias que a loja maçônica Padre Vicente Feitosa tem trazido pra população carilhaçulense. Ok. Boa tarde a todos de Carilhaçu, a todos os seguidores do Tor de Olho Carilhaçu. E foram diversas alegrias que nós tivemos desde a fundação da loja aqui na cidade de Carilhaçu. A primeira delas foi homenagear a pessoa do Padre Vicente Feitosa, a qual deixou um legado de trabalho e de pessoa consciente, a qual contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade, tanto no sentido religioso, como no sentido educacional. E essa foi uma grande alegria nossa, poder homenagear uma pessoa tão ilustre aqui na cidade. E a outra foi formarmos mais irmãos aqui nesse Oriente para compor nosso trabalho diante da fraternidade. Paulo Edson, sabemos que o quadro de obreiros aqui na cidade de Carilhaçu é composto por irmãos também de cidades vizinhas, como Juazeiro do Norte. Mas membros daqui da nossa sede Carilhaçu são quantos? Daqui de Carilhaçu temos sete irmãos que compõem o quadro de nossa loja, fortalecendo os nossos trabalhos, tanto no aspecto filosófico e filantrópico. Ao seu lado está a sua esposa, Cecília Roque, que é presidente da Fraternidade Feminina, a qual faz parte também da loja maçônica Padre Vicente Feitosa. Boa tarde, Cecília. O que poderia falar para a gente sobre a Fraternidade, a Frafren, que faz parte da loja Padre Vicente Feitosa. Boa tarde. Então, a Fraternidade, a Frafren, faz parte das mulheres dos maçons, ou primas, ou cunhadas de maçons que queiram participar da fraternidade. A Fraternidade são as mulheres que se juntam para fazer trabalhos filantrópicos, ajudar em algum movimento dos trabalhos dos maçons, mas sempre com o intuito da Fraternidade. Pois bem, meu povo, conversei aqui com o Venerável Mestre e a Presidente da Fraternidade Feminina. Vou deixar para vocês aí algumas imagens e a foto dos nossos membros. Tamo junto, estou de olho.